Ação! Estou aqui pra falar de Close-Up Max com Active System. É aqui essa imagem do Close-Up? O gel de Close-Up Max limpa profundamente e deixa sua boca protegida, porque dissolve rapidamente entre os dentes. Podemos deixar agora? Resultado, dentes brancos e hálito refrescante. Corta! Vai! Close-Up Max. Por que a saúde da sua boca vem antes do beijo? Corta! Valeu!